Existe muito de comediante iniciante, essa coisa de... A gente chama o iniciante de open, né? Open, é. Open, na verdade, é um termo ruim e errado, porque nenhuma pessoa é open. Open é um tipo de show que tem nos clubes de comédia dos Estados Unidos, que é o open mic, que é o microfone aberto. Ou seja, qualquer um pode subir aqui e fazer. Ou seja, na teoria, amadores, não só profissionais. Mas até mesmo os profissionais usam open mic. Tipo, o Seinfeld já foi em open mic quando ele fez um show dele que ele jogou fora todas as piadas antigas dele e começou do zero, ele começou a rodar material novo indo em open mic. Sem receber nada por isso. Subia, fazia cinco minutinhos de material inédito. É, o termo aqui no Brasil a gente subverteu ele em outra coisa. Tem pessoas que estão começando e quando você vira convidado, aí de fato... É, mas isso foi uma coisa inventada aqui, tá? Porque o significado de open é quem abre. Então, exemplo, independente do momento que a gente tá, se eu for abrir o pan, é open. Abrir o meu solo. Eu vou fazer o meu solo e o meu show. Aí se ele vai fazer dez minutos iniciais antes do meu show, a gente convencionou, chamar de, ah, abre lá o meu show. Tanto que abrir open... É, não precisa ir longe. O Fábio Porchat foi na minha noite. O show é meu. De uma certa forma... O Fábio é open. Ele foi meu open nesse dia. Não é que ele é open, entende? É que no Brasil a gente entende open de uma outra forma. É porque também... Mas a gente não concorda. É, eu não concordo. É porque... Tem quem goste, mas a gente não concorda. É porque você fica chamando as pessoas de open porque elas só acham espaço pra se apresentar fazendo abertura de show dos outros em cinco minutinhos. Eu entendi. Entendeu? Eles só acham essas aberturas no show dos outros pra dizer, oi, posso fazer cinco minutinhos na tua noite? Pode. Entendi. Aí chamou, ah, você é open. Você é open. É. E aí é que a galera tem essa ânsia de querer parar de ser open. É, eu quero ser convidado, mas o open pode ser convidado também. Exatamente. Porque senão ele é penetra. É, isso. Tem um open. O que é esse cara que apareceu aqui? Tem um open que já tem solo também. É. É, isso aí. Isso não tem... Uma coisa não... Bom, vocês falarem, trazerem esse tema, porque realmente eu não fazia ideia disso. Pra mim, open era aquele cara que tava começando, tinha que se apresentar, tinha que... Tinha que, pô, né? Meio que forçar a estar ali e pedir. Ou então, pô, você vai abrir meu show, você vai... Só que o cara é meio que totalmente um cara desconhecido. Eu achava que open era o cara que não era conhecido, e quando ele passa a ser conhecido, ele começa a ser convidado, e o cara estoura. Então, no Brasil... Na verdade, não é isso, né? Você falou, o fato de pochar foi open. Vamos supor que ele queria... Não, não é que ele foi open. Ele, ele, ele... Foi open. Poderia ser. Ele fez uma participação no show do Gui. É isso. Porque ele tava querendo rodar material novo. Open é participação. É, open é participação, é isso. 5 minutos. Entendi. Ah, e como que o mercado resolveu... Sai, então é canja. Aí você deu uma canja. Mas isso é uma besteira. É. Porque eu acho que... Nomenclatura, nomenclatura. É, isso aí. Porque, inclusive, no teatro isso não existe. Não tem... Você tem 20 anos de carreira, ou tem um mês, eu sou pior que você. Isso não existe. A diferença que você pode fazer uma árvore, o cara vai ser o personagem principal. Não, não, mas a gente pode fazer a mesma peça. Exatamente. É o mesmo bordeiro, né? Então isso é uma besteira que inventaram. A parada... O ponto que eu queria chegar é... O artista se entender e ter uma personalidade própria é você ter uma persona de palco. Eu falei persona, não personagem. Sim. Completamente diferente, tá? Personagem é algo externo a você. Personagem é assim. O Gui escreveu uma peça. Tem um personagem chamado Ricardo. Eu faço personagem. Eu vou subir no palco, eu sou o Ricardo. E vai comer a mulher de alguém, com certeza. Quando eu faço... Se não... Quando eu faço o stand-up, eu tô subindo no palco e eu tô falando. Meu nome é Pedro Pan. Sou eu. Eu tô falando as coisas que eu acredito. Mas eu tenho um jeito próprio de apresentar as minhas ideias. Isso é persona de palco. Tanto que eu não sou daquele jeito que eu tô no palco aqui. Entendeu? E o que ele tá falando lá também não é literal. Caso ele fale algo que no mundo cotidiano é um absurdo, ali é uma piada. É diferente. Entendi. Não é assim... As opiniões necessariamente dele e de todo mundo. Eu mesmo me incluo. Né? Se eu tenho piadas que eu falo coisas que eu não necessariamente penso. Mas é uma lente de aumento. Tem uma subversão aí. Porque eu tô fazendo uma piada. Entendeu? Entendeu?